Olá pessoal, vocês já ouviram falar do Cadastro Positivo? É isso mesmo, agora quem cumpre a lei e está dentro das regras de trânsito vai garantir também agora desconto em diversos serviços, não só no governo, mas também em empresas parceiras dessa iniciativa. O Cadastro Positivo veio para ficar e vai estar disponível agora na sua carteira digital de trânsito, a CDT. Se você não baixou ainda, vá lá no aplicativo, baixa a carteira digital, você vai ter agora em todo lugar que você tiver, no seu smartphone, a carteira de motorista, o documento do seu veículo. E agora com essa novidade que o Frederico vai falar um pouquinho para nós, essa funcionalidade de termos então o Cadastro Positivo, daquele que está cumprindo, que está em dias com a sua obrigação, não está tendo nenhuma infração, isso vai trazer então benefícios também. Esse é o novo Ministério da Infração, a nova forma de fazer política de segurança de trânsito. Pois é, ministro, em vez de só ficar multando aquele condutor que promete infração, agora essa política vai conceder benefícios reais para aquele condutor que segue as regras de trânsito e não tiveram nenhuma infração nos últimos 12 meses. A partir do dia 22 de setembro, você já vai poder então acessar a sua carteira digital de trânsito, se cadastrar nesse programa de benefícios e aí ver quais são as empresas que vão poder conceder benefícios para você e vai mexer no seu bolso positivamente. É isso aí. Então, estacionamento, seguro de veículo, A questão do pagamento de pedágio, ou seja, eletrônico, várias outras empresas estão juntos conosco para fazer então, que é a partir do dia 22, então guarda essa data aí, dia 22, a gente começa então a valer o cadastro positivo no Brasil. Vamos em frente!